Música Número de propriedades rurais de lajeado diminui 42% nos últimos 12 anos. Centro de orientação ao viajante amplia atendimento. A bióloga faz viagem de bicicleta a Patagônia e ainda uma matéria especial sobre a internacionalização da Univates. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Música Olá, boa tarde. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, concluiu a primeira etapa do 11º Censo Agro do Brasil. No país, foram coletadas informações de 4.918.593 estabelecimentos rurais. Nos 24 municípios da agência do IBGE de lajeado, foram contabilizados 13.491 estabelecimentos, uma redução na região em torno de 14%. Foram cinco meses de trabalho. A primeira fase do Censo Agropecuário foi finalizada com a coleta de informações dos estabelecimentos rurais. No total, 24 municípios que correspondem à agência do IBGE de lajeado. Agora é verificar se nenhuma propriedade ficou de fora da relação. Ainda estamos nesse trabalho de averiguações e de tabulações de informações, para ver se não houve algum... Às vezes pode ter algum erro em alguns questionários específicos, retornar o contato com o produtor para fazer as correções. Isso tudo faz parte agora dessa segunda etapa, de finalização desse trabalho. 366 estabelecimentos agropecuários. Esses são os dados de lajeado. Desde a última apuração, feita pelo Censo em 2006, o município teve uma redução de 42%. A gente tem um avanço muito grande da zona urbana, com loteamentos, com construção de casas, para em cima de onde era rural, há 10 anos atrás. Mesmo que algum loteamento que já existia lá em 2006, mas ainda tinha plantações agora, muitos deles já não tem mais, porque já estão com as casas em cima. Então a gente observa essa redução, esses municípios como Lajado, que teve uma redução de em torno de 40% no número de estabelecimentos. As informações mostram o retrato das produções no campo até o perfil do agricultor. Venda, volume de despesas, receitas de animais, de efetivo de plantações, número de máquinas, silos, capacidade de armazenagem de grãos, que a gente busca, a pecuária orgânica, a agricultura orgânica. Então nós vamos ter toda essa gama de informações. Segundo o gerente regional da agência do IBGE em Lajado, a coleta de dados ajuda nas políticas públicas para o campo. A gente tem muito forte a questão do milho grão, milho silagem, que é em função das vacas leiteiras. E tem toda essa questão agora que os agricultores estão enfrentando com a questão do leite. Então nós vamos ter essa condição e os governos têm condições de trabalhar em cima disso, planejar com esses resultados. Os primeiros resultados do Censo Agropecuário devem ser apresentados até metade desse ano em uma reunião com as comissões de todos os municípios do país. O gerente de Lajado vota três projetos na sessão de hoje. Do Executivo, abertura de crédito suplementar de R$ 500 mil para pagamento de serviços terceirizados na Secretaria de Obras. Abertura de crédito especial de R$ 16.700 na Secretaria da Saúde. E por fim, de iniciativa de Valdir Guiche, do PP, que denomina de rua Darcine Valdo Schmidt, via pública situada no loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. Quinta-feira, a partir das nove horas da manhã, a Secretaria da Receita abre consultas a um lote multi-exercício de restituição do Imposto de Renda, referentes aos exercícios de 2008 até 2017. A consulta pode ser feita pelo site receita.fazenda.gov.br. E a seguir, Centro de Orientação ao Viajante amplia o horário de atendimento. Projeto básico de engenharia para construir uma passagem inferior sobre a RS-130 interligando os bairros Moinhos e Moinhos d'Água pela rua Carlos de Porfilho e a RS-413 foi entregue à Prefeitura de Lajado, que contratou uma empresa especializada. Hoje, o prefeito Marcelo Calmo e o coordenador de projetos especiais Isidoro Fornari apresentam um projeto para o diretor da EGR, Nelson Nunes. A expectativa do município é que esse projeto básico seja aprovado pela equipe técnica da EGR, permitindo que os trâmites até a execução da obra sejam mais rápidos. Estão abertas até 15 desse mês as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de motorista de ambulância. O salário para 40 horas de trabalho semanal é de R$ 2.010,89. O interessado deve ter ensino fundamental completo, CNH na categoria D, curso especializado de transporte coletivo de passageiros e de emergência e idade mínima de 21 anos. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. O Centro de Orientação ao Viajante emite o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, além de informar sobre a obrigatoriedade das vacinas dos locais de destino de quem viaja ao exterior. A unidade de lajada atende há cerca de um mês. A grande procura fez com que o centro ampliasse o horário de atendimento. Na hora de ir para o exterior, além do visto, dependendo do país que for visitar, o viajante precisa de um certificado de vacinação. Desde que o Brasil registrou casos de febre amarela, a comprovação de imunização contra a doença é exigida em 135 países. Há cerca de um mês, foi criado em lajado o Centro de Orientação ao Viajante, responsável por emitir o certificado. Primeiramente, o cliente precisa estar imunizado, precisa procurar uma unidade de saúde, se ainda não tem a vacina da febre amarela, e realizar a imunização. A partir disso, ele faz o agendamento prévio, através do telefone que nós temos disponível. Depois, ele realiza um cadastro no site da Anvisa, na aba do viajante. E no momento do agendamento, ele traz para nós a sua carteirinha de vacinação e um documento de identidade com foto. O Flávio Ramaier é químico industrial, vai viajar a trabalho. Como o país para onde vai exige, precisou garantir a certificação. Acho que facilita, é importante, porque em função de viagens que têm que ser realizadas, às vezes são até viagens um tanto em cima da hora, por compromissos profissionais. Acho que é bem importante, bem interessante, porque antes era em Porto Alegre, então demandava algum tempo. E agora ficou muito bom. Nos últimos 30 dias, foram cerca de 150 atendimentos. E a partir disso, a gente percebeu a necessidade de algumas adequações do serviço. A ampliação, então, de mais um turno de atendimento, que agora será às quintas-feiras à tarde. E o agendamento a gente está fazendo apenas pelo telefone, não mais pelo e-mail, tendo uma pessoa disponível para fazer esse tipo de atendimento. Agora falamos do tempo. Nessa tarde, o sol continua aparecendo na região, mas com a passagem de uma frente fria próxima ao estado, também podem ocorrer chuvas isoladas, típicas de verão. As temperaturas ficam ao redor dos 31 graus nas próximas horas, resultando em sensação de calor e abafamento. Amanhã, ar mais seco avança sobre o território gaúcho e garante o tempo firme com a presença do sol e algumas nuvens. Veja as temperaturas para amanhã no Vale. Na quinta-feira, dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS de Lajado, vai fazer uma caminhada pela Rua Júlio de Castilhos. A comunidade está convidada a participar. A saída é às 8h30 da manhã do Largo da Prefeitura. Já pensou em desbravar a Patagônia em uma bicicleta? Hoje a gente conta a história da Edith. No início do ano, ela fez uma aventura de 1.200 quilômetros. Uma viagem que começou em El Chauten e foi até Ushuaia, cerca de 1.200 quilômetros de bicicleta. A viagem foi do dia 8 de janeiro a 6 de fevereiro. A bióloga Edith de Mello decidiu se aventurar na Patagônia, planejamento que começou quatro meses antes. Primeiramente, eu queria fazer uma viagem um pouco menor. Eu ia sozinha. Então, eu estava comentando com um amigo e ele falou assim, ah, eu vou junto. Daí a gente já pensou em fazer uma coisa maior, já que eu ia ter uma companhia. Então, eu resolvi arriscar um pouco mais, fazer um trajeto um pouco maior. Então, andar de bicicleta é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre quis viajar de bicicleta. Essa foi a maior viagem de bicicleta que eu fiz até hoje. Então, por isso, bicicleta. É um gosto, é uma vontade mesmo. E a Patagônia, porque é um lugar incrível. Tem muitas coisas interessantes e é muito diferente daqui. O ambiente é totalmente diferente. Então, essa experiência que a gente estava querendo, buscando. Para a viagem, poucas coisas. Bicicleta, barraca, algumas roupas, fogareiro e comida. O ambiente é um pouco hostil mesmo. Então, a gente tem muito vento, tem frio, tem chuva. Normal de uma viagem de bicicleta, mas lá é um pouquinho mais extrema, eu diria. A gente tinha o nosso trajeto, mas a gente não sabia até onde que a gente ia chegar. Então, a gente pedalava o tanto que dava no dia e se precisasse acampar no lugar que fosse, a gente achava um lugarzinho lá e acampava. Então, assim, ia. Quando chegava na cidade, aí também não sabíamos onde ia ficar. Tinha que procurar na hora, porque não tinha data para chegar nem horário. Então, não tinha como planejar isso antes. E se perguntar o valor da experiência vivida? É até difícil de expressar, sim, mas é uma experiência muito gratificante. A gente vê do que a gente é capaz, com pouca coisa, a gente consegue vivenciar muito. Então, isso foi uma das grandes lições. Eu acho que todo mundo com pouco consegue vivenciar muito. Basta, às vezes, se permitir ou ir, que dá aquele passo. Quinta-feira, a Edith vai palestrar no primeiro encontro Mulheres que Inspiram, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No evento, que é organizado pela Parceiros Voluntários de Lajado, ela vai contar os detalhes da viagem. O evento é nessa quinta, às sete da noite, no Salão de Eventos da CIL. O ingresso é um quilo de alimentos não perecível. E, a seguir, a gente fala de internacionalização na Univates. A Univates recebe inscrições para as Mostras Científicas Itinerantes de 2018. A iniciativa busca promover a aproximação entre escolas e universidade por meio de atividade de educação. O Laboratório de Aprendizagem inclui atividades de observação do céu em um planetário e oficinas experimentais, que exploram aplicativos computacionais com uso de tablets e computadores, além de ações com materiais concretos que estimulam o raciocínio lógico e analítico. Só em 2017, o projeto atendeu 2.353 pessoas em sete mostras itinerantes. Mais informações pelo telefone 3714-7000-5515. A 13ª Paixão de Cristo de Imigrante está sendo preparada pela comunidade com ensaios desde janeiro deste ano. Com a direção de Pablo Capalongo, o grupo de 100 atores faz a preparação final do evento. O teatro é nos dias 23 e 24 deste mês, em frente ao Convento Franciscano São Boaventura, no bairro Dautrofile, em Imigrante. Mostrar o mundo para os estudantes tem sido um dos objetivos da Universidade do Vale do Taquari. Essa relação com o exterior cria novas oportunidades. Durante essa semana, a Univates promove a Semana do Intercâmbio. Cada intercambista tem um motivo diferente para vir ao Brasil. Esse é Bruno, ele é português. Escolheu o país tropical a partir do que a amiga contou para ele. Tenho uma colega que estudou na Univates e me aconselhou porque gostou muito da experiência, até que acabou por ficar um ano em vez de seis meses, prolongou o período de intercâmbio. E tinha outros conhecidos que já tinham estado nesta zona do Brasil, que me aconselharam, gostaram muito de estar no Rio Grande do Sul. E então, por que não experimentar? É sempre uma experiência nova, conhecimentos novos, língua diferente, cultura diferente. Já essa intercambista decidiu vir à Univates por outros motivos. Me parecia super interessante aprender português. Também o currículo de jornalismo. Eu estivei em Colômbia Comunicação Organizacional. Então, me gostaram muito as matérias que estavam dando aqui. O contato internacional é fundamental para uma instituição que sonha em crescer. Levar e receber intercambistas é uma das maneiras de criar relações com o exterior. E são elas que abrem novas portas para a universidade. Então, nós, como uma instituição que está aqui no interior do Rio Grande do Sul, para mantermos também a nossa qualidade, a gente precisa estar envolvido com outras instituições, não apenas no Brasil, mas também no exterior. promovendo essa troca de conhecimento. A partir dessa troca, nós conseguimos construir um conhecimento novo, um conhecimento diferenciado aqui na instituição. Os ganhos com intercâmbio não podem ser contados. Eles são mais que números. Em minha carreira e na experiência, mais que tudo, não sei, do ponto de vida, isso é muito importante. Eu realmente queria viajar e queria conhecer outro país, e queria conhecer outra cultura. Então, a experiência e o enriquecimento personal, me parece muito bom. A conselharia que tem grandes profissionais, que nos acolhem desde o momento que nós chegamos até o momento em que nós vamos partir, estão sempre em contato conosco, a saber se estamos bem, se precisamos de alguma coisa, o que é preciso tratar, e organizam eventos para estarem sempre em contato conosco. Até sexta-feira, tem semana do intercâmbio na Univates. A ideia é trazer um espaço multicultural, com feira gastronômica e estandes de alguns países que a Univates é parceira. Ela tem como principal objetivo exatamente mostrar para o nosso mundo acadêmico, para a comunidade acadêmica, quais são as oportunidades que a Univates, por meio da Diretoria de Relações Internacionais, tem a oferecer para os estudantes, sejam estudantes da graduação, cursos técnicos ou da pós-graduação. Então, nos mostrarmos para os estudantes que às vezes estão chegando aqui e não sabem de todas essas ofertas que a instituição tem. No fim, a experiência de cada intercambista não é igual. Mas o fato é, isso vai mudar o jeito de cada um ver e viver o mundo. E mais notícias às seis e meia da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E mais notícias às seis e meia da noite. E mais notícias às seis e meia da noite.